Olá, amores! Tudo bem com vocês? Chegou o dia que a gente tanto esperava. Hoje a gente vai descobrir se Deus presenteou as nossas vidas com um menino ou uma menina. Tô super ansiosa. E vou mostrar pra vocês todos os detalhes que a gente tá fazendo tudo em casa. Então, vem com a gente. Estamos decidindo onde vai pôr a mesa, né, do bolinho. Então, não sei se vai pôr nessa parede aqui, tirar essa mesa, né, pra pôr ela. Ou se a gente vai fazer ali, que é em frente à minha sala de estética. Porque, geralmente, a gente sempre faz nesse cantinho. Mas, como tá a geladeira, não sei se vai movimentar ela. Então, estamos decidindo se vai ficar um desses dois cantinhos aqui. Amores, olha que lindo o bolo que eu recebi da formiguinha de luxo daqui de Jabuticabal. É maravilhoso o trabalho dela. E ela faz tudo à mão. E o bolo, tem bolo aqui embaixo e aqui em cima. E ficou muito fofo. Tô apaixonada. E o bolo, tem bolo aqui embaixo. E o bolo, tem bolo aqui embaixo. E o bolo, tem bolo aqui embaixo. Tá filmando já Um, dois, três 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 E aí vai vir uma menina Minhas primas, tudo menina Eu cuidei delas Então, tipo assim Eu tenho muito mais experiência com menina, né? E nosso mundo vai ser rosa Oi! Tô muito feliz Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar A gente tentou gravar o máximo possível pra vocês Um grande beijo Até mais Tchau! 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 Tchau!